Olá muito boa noite a todos meu nome é Evandro Lima trabalho na rico sou analista responsável pelo fórum da corretora e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o atual momento do mercado hoje é dia 26 de outubro pregão da bolsa brasileira já está encerrado Dow Jones também já encerrou e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o nosso IBOV como é que ele se comportou durante a semana e correlacionar ele também com o Dow Jones bom vamos lá o IBOV como todos vocês já sabem ele encontra-se em tendência de baixa aqui com topos e fundos descendentes acabou virando para baixo aqui estamos em tendência de baixa com IBOVSCO na quinta-feira o que aconteceu na quinta-feira nós tivemos bem descolados dos mercados externos formou esse candle aqui bem positivo gerando uma expectativa de repique então por esse candle da última quinta-feira ou seja o do candle de ontem aqui nós imaginávamos que a partir de hoje o IBOV ele iniciar um repique e de repente poderia chegar aqui quem sabe aqui nos cinquenta e nove mil e quinhentos pontos aproximadamente é enquanto na quinta-feira nós tivemos esse descolamento aí com os mercados externo pegando pegando é a correlação com Dow Jones o Dow Jones o que aconteceu na quinta-feira ele não se mexeu ele fechou praticamente zerado aliás quinta e quarta-feira praticamente ele não saiu do lugar e nós descolamos positivamente no dia de hoje o Dow Jones aquele manteve praticamente o mesmo posicionamento quer dizer três dias aqui andando de lado que aconteceu conosco aqui nosso mercado brasileiro acabamos descolando de novo assim como subimos forte aqui no dia de ontem devolvemos toda alta no dia de hoje quer dizer aquela expectativa inicial de um repique a partir de quinta-feira foi desfeita e voltou novamente aqui o pessimismo aqui estamos muito próximo estamos muito próximos aqui de um ponto aqui que está se formando como divisor cinquenta e sete mil cento e sessenta que ele pode definir a partir desse ponto retomada da baixa buscar o suporte aqui de cinquenta e seis mil e duzentos ou começar a trabalhar um pouquinho aqui dentro dessa faixa entre cinquenta e sete mil cento e sessenta e cinquenta e oito mil e cem pontos e começar a congestionar um pouco no no curtíssimo prazo se eu pegar simplesmente esse último quendo do ibov a possibilidade maior é de que tendo muito negativo sem sinal de fundo prosseguimento da queda e já e bater aqui nesse cinquenta e seis mil e duzentos porém a amarrando com com dow jones que é a nossa referência mundial por esses três dias aqui andando de lado já na terça-feira teve essa queda bastante acentuada e olhando aqui tendência de baixa topos e fundos descendentes ele já está próximo desse suporte aqui de doze mil novecentos e oitenta então o que que eu imagino que está mais provável de acontecer ele talvez continuar congestionando mais um pouquinho e a partir desse ponto aqui iniciar o o o seu repique e isso acontecendo acredito que bov ele pode também é acompanhar aqui e quem sabe iniciar aqui o o seu repique também então por conta desse cenário do dow jones que ele está mais para início de repique por conta dessa dúvida que nesses três últimos dias e a proximidade do suporte eu acredito também que nós temos aqui de repente até uma chance relativa de de não prosseguir nessa queda aqui e andar um pouquinho de lado até iniciar um repique é agora por conta desse teste que não foi bem sucedido na quinta feira ele testou 58 mil e 100 e fechou abaixo qualquer possibilidade de repique agora eu só considero um uma uma chance de repique com fechamento aqui acima de 58 mil e 100 qualquer movimento entre 57 mil 160 e 58 mil e 100 pontos isso daqui eu tô considerando como uma congestão de curtíssimo prazo então nós temos agora esse divisor em 57 mil 160 pontos vamos ver como que o mercado abre na segunda-feira se ele perdeu 57 mil 160 aí sim retoma a tendência de baixa e já vai buscar rapidamente aqui os 56.200 onde também imagino que aconteça que uma pressão compradora para retomada do repique quer dizer o repique ele pode iniciar ou a partir dessa dessa possível congestão de curtíssimo prazo ou quem sabe aqui no teste do suporte de 56 mil e 200 mas entre esse ponto e esse ponto aqui eu acho muito provável aqui que a gente tenha é um repique no ibove reversão de tendências sem chance por enquanto infelizmente mercado aquele virou para baixa é não tem nada assim que indique uma uma possibilidade de virar isso daqui para alta novamente mas pelo menos pra repique ou a partir dessa congestão ou desse suporte de 56 mil e 200 é bem provável que ele que ele aconteça é era isso que eu queria passar aí pra vocês por enquanto o pessoal muito obrigado e até uma próxima